E aí galera do TV VIP SP, eu sou o Marcelo Pio, estou aqui fazendo a peça Iaí Comeu e eu faço o personagem Honório, que é um cara super divertido, um cara machão, que tem umas ideias muito loucas e um ponto de vista bem radical, mas cheio de comédia, de perspicácia e de inteligência nessa comédia do Marcelo Rubens Paiva. Vem aqui conferir a gente, é uma comédia deliciosa, vem saber o que os homens e as mulheres falam nos bastidores ou numa mesa de bar ou dentro de casa e não tem coragem de falar. Carlinha! Carlinhos! Que susto! Eu vou falar, mas vocês não se desgrudam e nem depois de 20 anos. É, Carlinhos, foi amor à primeira vista. É super legal, aguardamos vocês, beijo. Olá amigos da TV VIP SP, eu sou o João Vítio, sou o ator e quero convidar vocês para se divertirem na comédia E aí, comeu? Se eu tivesse aguentado firme, se eu tivesse mergulhado na nossa castidade, na nossa loucura, só eu e a Fernanda, talvez o final tivesse sido outro. Mas não, agora vou ficar com essa dúvida. Será que eu não tentei o suficiente? É um texto maravilhoso do Marcelo Rubens Paiva, ganhou o prêmio Shell no ano de 2000, de melhor texto, e fala sobre esse universo masculino e feminino, com muito humor, muita inteligência, algumas provocações. Em essência é uma peça que enaltece um elogio às mãos. Sob o ponto de vista ligeiramente tosco desses três personagens masculinos. Então, se quiser se divertir, vem pra cá. Oi galera do TV VIP SP, eu sou o Sérgio Abreu, estou em cartaz com a PSA e com o meu aqui no Teatro Nair Belo. Eu faço o Matar, que é um personagem sonhador, um escritor, um autor, cheio de suas teorias românticas, enfim, cheio das suas atrapalhadas. Se formando na faculdade, cheias de esperança no mundo, acredito nos homens, todo mundo, sair, ficar em casa, cinema, televisão, teatro, ler, ler muito. Sempre descobrindo novos autores e se encantando com eles. A gente vai falar um pouco de tudo, sobre tudo que acontece nos relacionamentos, que são eternos, né? São as questões humanas eternas, e a gente trata com muito carinho de tudo, com muito bom humor, com seriedade, quando tem que ter seriedade pra falar sobre o assunto. Enfim, eu acho que vocês vão se divertir, venham assistir a gente, tenho certeza que vocês vão gostar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho